Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai, 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 começa A, 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 putaria Bota a mão no chão E joga, 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 joga E joga a bunda pra se forçar, forçar Tá com a bunda na pique, 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 forçar, forçar Quando o DJ toca essa, eu fico louca, me inscreva Forçar, forçar Tá com a bunda na pique, forçar, forçar Tá com a bunda na pique, forçar, forçar Tá com a bunda na pique, forçar Quando o DJ toca essa, eu fico louca, me inscreva Quando o DJ toca essa, eu fico louca, me inscreva Empira, encosta e força, louro Impina, encosta e força longe, alto, alto, what love. Forçar, forçar, tá com a bunda na pica. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Caca-bunda na pica, banar rola menina. Caca-bunda na pica, banar rola menina. Taca a bunda na pinta, bata rola menina Tenta desse jeito gostoso que me fascina Vai, vai, começa Taca a putaria Bota a mão no chão E joga, 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 joga a bunda pra se forçar Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Quando o DJ toca essa eu fico louco é minha estima Quando o DJ toca essa eu fico louco é minha estima Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Forçar, forçar, tá com a bunda na pinta Quando o DJ toca essa eu fico louco é minha estima Quando o DJ toca essa eu fico louco é minha estima Empira, encosta e vou salando Empira, encosta e vou salando Alto nessa batinha Forçar, forçar, dá com a bunda na pica Forçar, forçar, dá com a bunda na pica Forçar, forçar, dá com a bunda na pica Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Caca, bunda na pica, vai na rola menina Caca, bunda na pica, vai na rola menina Caca, bunda na pica, vai na rola menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Pra mim você é uma espinha Fica danado